Então, Léo, em uma ação rápida, a CPE prendeu um indivíduo, o Johnny Flávio Badalajá, que é o vulgo chavantino. Ele também seria o possível suspeito de uma tentativa de homicídio. Eu estou aqui com o subtenente Luiz, da CPE, que vai trazer mais informações pra gente. Subtenente, explica pra gente como que foi feita a abordagem desse vulgo chavantino. Atendendo a determinação do nosso coronel CRPM, repassado pelo capitão Ulisses, comandante da CPE, para que nossas equipes intensificassem o patrulhamento e a abordagem do combate ao crime de roubo, trapo de drogas e homicídio. Na noite de ontem, o pessoal foi até o local onde ocorreu uma tentativa de homicídio, colheu ali várias informações e chegou até a casa do Abdala. Abdala é um velho conhecido da polícia, vulgo chavantino. E na residência foi encontrada uma arma de fogo, espingarda de calibre 28, munições calibre 9mm. A partir dessas munições é que levou a suspeita do envolvimento dele na tentativa de homicídio. Tendo em vista que as munições calibre 9mm é do mesmo lote encontrado lá no local da tentativa de homicídio. Subtenente, a respeito das drogas que foram encontradas na casa desse Abdala? Foi encontrado porção de maconha, material para o refinho de cocaína, o que leva a suspeição que naquele local, além de ser um ponto de venda de droga, possivelmente seria um laboratório de refinho de cocaína. Foi encontrado outras pessoas, outros autores com esse Abdala? Tinha alguns outros indivíduos lá que foram conduzidos, mas o principal suspeito é o chavantino. Ficou a cargo do delegado responsável, né? Isso, a arma apreendida, as drogas, todo o material e o Abdala ficou à disposição do delegado. Tá certo, subtenente, obrigada pelas informações. E é isso aí, né, Leão? Mais uma vez a polícia fazendo um excelente trabalho na nossa cidade de Jataí. Tchau, tchau.